O aumento foi 27,9% sobre a colheita de 2019 e de 2,3% sobre o recorde anterior de 2018. A área colhida aumentou 3,9%, situando-se em 1,88 milhão de hectares do Brasil. Além da bienalidade positiva do café arábica, o clima também contribuiu para o desenvolvimento das lavouras, sobretudo do arábica. O maior produtor de café é Minas Gerais, com 34,65 milhões de sacas e um crescimento de 41,1% no comparativo com 2019, graças principalmente ao café arábica, que responde por mais de 90% do café do Estado. O Espírito Santo, em segundo lugar, produziu neste ano 13,96 milhões de sacas, com uma redução de 12,41%. O diretor de Política Agrícola e Informação da Conab, Sérgio Dizem, explicou como foi possível esse número mesmo diante da pandemia. E também, durante esse período, não tivemos interrupção no sistema produtivo. E, pelo contrário, nós vamos caminhar para uma safra que é muito boa, vamos dizer, excelente, porque temos problemas, não podemos deixar de mencionar, que a gente vive um momento extremamente delicado. Momento por conta dos fatores que fogem ao controle do sistema agrícola, que são fatores que vêm de fora para dentro, fatores econômicos, que levam a essa excessiva volatilidade de preços. Os produtores respondem a esse preço extremamente remunerador da produção, lembrando que os custos também tiveram uma majoração diante de uma elevação da taxa de câmbio, e tudo isso leva a um novo ponto de equilíbrio. Em novembro, as exportações brasileiras de café foram recordes. O aumento foi de 32% sobre o mesmo mês, em 2019, com um embarque de 4,3 milhões de sacas, considerando a somatória de café verde, solúvel e torrado. De julho a novembro, foram 19,8 milhões de sacas, o que representa um aumento de 15% sobre 2019. Com o dólar valorizado, o café brasileiro se tornou ainda mais competitivo no mercado internacional, e as vendas antecipadas ganharam ritmo. Levantamentos da Conab indicaram que, em novembro, cerca de 74% da produção da safra 2020-21 já se encontrava comercializada, enquanto que na média dos últimos cinco anos, essa porcentagem era igual a 69%. Para o próximo ano, a estimativa de produção não é tão boa, principalmente pelo atraso nas chuvas e pela redução no volume de precipitações percebido na fase de floração do café. Dali em diante, a gente tem fatores climáticos envolvidos em laninha, que é um fator que impacta mais ou menos, não é previsível, não é um fator que ele sistematicamente tem o mesmo comportamento, portanto, temos situações que repetem, situações que não se repetem, situações que são benéficas ao sistema produtivo, situações de perda, e isso pode ser localizado nunca ao todo. Então, são vários fatores que têm que ser observados. Por isso que esse sistema nacional e bastante acurado, o trabalho de campo e o trabalho aqui, da equipe do Cleverton, que envolve o Sérgio e tudo mais, no sentido de acompanhar, olhar com muita propriedade cada movimento desse e olhando as previsões climáticas, para a gente tentar ter uma previsibilidade é extremamente importante este ano. Então, isso daí a gente tem, separando de um lado a parte econômica, aquilo que vem de fora, especialmente câmbio e juros, do outro lado, você tem os fatores climáticos e a combinação desses que está nos dando com a safra.